Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico e, na volta da COP, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora.